Oi pessoal, agora nem vou botar a câmera na cabeça, vou só fazer um negocinho muito rápido, prático e direto. A Dell tem esse sistema de restauração do sistema aqui que é muito legal, que é para quem quer formatar o computador rapidinho. Então se você já salvou todos os seus arquivos, seus e-mails, fez o backup geral do seu computador, o que você pode fazer para formatar rápido, rasteiro e correndo? Dell Backup and Recovery Manager, deve estar aqui dentro do seu Dell, no menu iniciar, você clica aqui, dá o sim, aguarda o carregamento desse bonitão aí. E aí o que ele tem? Tem uma imagem salva já dentro do seu computador de como é que é que instala. E aí você tem aqui, restaurar sistema, você pode fazer o backup primeiro, fazer o backup bonito, não sei o que, e aí você salva tudo fora. Mas se você já fez o backup, você vem aqui em restaurar o sistema, escolha na lista suspensa, Dell Factor Image, que é o que? A imagem de fábrica. O que ele faz? Ele apaga tudo que tem no computador, manda para o espaço e aí você pode voltar com o seu Windows original bonitinho instalado pela Dell. Você selecionou restaurar o seu sistema para um backup anterior, quer dizer, ele vai voltar para a coisa. Você confirma que quer substituir o sistema atual por um backup antigo do sistema e eu sei que este processo não pode ser interrompido ou desfeito. Ou seja, se você mexeu nisso aqui, nessa parte de restaurar o sistema, você vai acabar formatando o seu computador de uma forma muito mais rápida. Vocês podem ver aqui, ó, 2h55. Está no reloginho do bonito aí. Eu vou mandar iniciar essa formatação e vou deixar ele fazendo aqui, vou fazer minhas outras coisas. Quando eu voltar, eu volto aqui com a gravação para vocês verem quanto tempo demorou esta formatação completa. Até logo! Sim, senhoras e senhores, ele está aí aplicando a imagem de backup e restaurando o sistema operacional. Já se passaram 6 minutos. Eu acho que já, já acaba. É, senhoras e senhores, 3h15 e o computador já está aqui reiniciando, formatadinho, só esperando as instruções para continuar. Então é isso aí, se você tem um Dell e quer formatar, é rápido assim. Um abraço!